Olá pessoal no vídeo de hoje vamos precisar de uma cola neon que você encontra em qualquer papelaria não precisa ser essa marca que eu estou usando tem inúmeras marcas tá e tem várias cores eu tô usando amarela mas tem vermelha laranja verde azul enfim tem várias cores se você quiser deixar essa cola mais forte a cor você pode usar corante alimentício neon também que você encontra em lojas de festa vou colocar aí no potinho 100 ml de cola neon e vamos acrescentar 100 ml de álcool líquido qualquer álcool também essa cola é super consistente e ela brilha muito no escuro pode fazer massinha de modelar pode fazer massa de biscuit amoeba geleca que tudo fica aceso no escuro acrescentando álcool pouco vamos ter um super verniz que brilha no escuro é só você misturar bem e essa cola ela rende muito hein pessoal esse verniz é diferente dos outros porque quando você colocar na luz negra tudo vai ficar aceso você pode pintar várias garrafas e espalhar por todo seu quintal claro que para ficar acesa você vai precisar de uma luz negra essas lâmpadas que você encontra em lojas de LED tem a a partir de 20 reais tá pessoal e depois que acende ela fica assim roxa tá então tudo que você fizer com esse verniz vai ficar totalmente aceso como se tivesse ligado mesmo na energia olha só que lindo fica incrível para você decorar festas para você decorar seu jardim para você fazer isso para as crianças para você fazer luminárias e deixar no quarto das crianças fica muito lindo tá mas lembrando só fica aceso tá enquanto a luz tiver acesa tá gente olha só que lindeza você pode pintar vários objetos que vai ficar assim bem acesinho e você pode guardar para usar quando quiser não tem validade o que você passar esse verniz sempre vai ficar acesa tá bom pessoal uma dica bacana se você gostou me diz que eu trago as massas trago garrafas trago o que você quiser com esse verniz para você poder ver como fica no escuro esse rolo de papel eu passei um pouquinho só e olha só ele como tá aí aceso gostou da minha ideia então corre na papelaria agora e compra uma cola neon dessas para você fazer o seu verniz que brilha no escuro e aí